Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 27, leia sua copy no dia seguinte. Isso é importantíssimo, é uma dica simples, mas que tem um poder enorme. Porque quando você escreve sua copy, você foi lá, você terminou de escrever, você passou o dia inteiro escrevendo, nossa senhora, finalmente está com a cabeça cheia e você está viciado naquilo que você leu, você está viciado nas informações. Aquilo lá faz sentido para você porque você estudou aquilo muitas vezes para estar escrevendo. Agora, quando você ler a copy no dia seguinte ou então uns dois dias depois, você já esqueceu um pouco do que você escreveu, sua cabeça já está fresca. Então você vai encontrar coisas confusas, informações que não se conectam, você vai encontrar melhorias que você pode fazer para tornar a sua copy ainda melhor. Então, leia sempre depois que você escreveu, mas um, dois, três dias depois. Que aí sim você vai conseguir ter uma noção melhor de como ficou. Porque quando você lê logo na sequência, faz a revisão logo em seguida, você está num piloto automático ali, viciado naquelas informações, até decorou o texto que você escreveu. E isso não é legal porque você acaba não tendo uma visão muito neutra sobre o assunto, sobre o que você criou, tá bom? Então é isso, essa é a dica. Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.